Olá, queridos, a paz do Senhor! Você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós estudaremos a lição de número 10, que tem como tema a restauração nacional e espiritual de Israel. O textual está em Romanos capítulo 11, versículo 26, e está escrito assim, E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Verdade prática, a chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. A leitura bíblica em classe está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 14. E essa lição tem três objetivos. Primeiro, apresentar o significado da visão do Vale dos Ossos Secos. Segundo, explicar a dispersão dos judeus entre as nações. E terceiro, constatar o milagre do século XX. Comigo, o professor Joás, nós estamos na décima lição, e nós vamos fazer aí uma breve recapitulação dessas nove lições que já estudamos até aqui, e vamos entrar nessa lição 10, mas é uma lição muito importante para nós hoje, né? Muito, é o texto mais conhecido, sem dúvida, do livro de Ezequiel, esse capítulo 37, principalmente essa passagem, nos 14 primeiros versículos aí, mais pregada, mais comentada, mais conhecida, passagem de Ezequiel. Muito bom. Bom, essa lição, professor, nós estamos falando da justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Quando nós falamos aqui, desde a lição, desde a primeira lição, faz aí um breve resumo aí de quem é Ezequiel, né? A biografia dele é muito curta, mas aí vem a lição 2, o fim vem, as abominações do tempo, quando a glória de Deus se vai, contra os falsos profetas, a justiça de Deus, a responsabilidade individual, o bom pastor e os pastores infiéis, Gog e Magog, um dia de juízo, e hoje a restauração. Se fosse para a gente fazer uma linha do tempo do povo de Israel, nós começaríamos lá no Reino Unido ainda, o primeiro rei, Saúl, depois Davi, Salomão, Roboão e Jeroboão. Então, a partir daí, dessa divisão do reino, as tribos do norte e a tribo do sul, né? Judá, Jerusalém e Benjamim, as tribos do sul, a gente começa a ver um declínio espiritual. Então, em 722, tem a primeira invasão, depois em 605, e o povo foi disperso. Então, se fosse para a gente fazer uma linha do tempo, nós vamos ver que Deus chamou esse povo, escolheu, deu esse povo na terra, o povo pediu um rei, depois esse povo entrou num declínio espiritual, Deus permitiu o cativeiro, e agora Deus faz uma promessa de restauração. Isso durou muito tempo, praticamente 18 séculos, essa entre a dispersão e o renascimento da nação de Israel. É uma história, vamos falar assim, de muitos contratempos, e tudo causado por um declínio espiritual. Sim, e assim, você vê que no contexto aqui, o capítulo 37, está num contexto muito provável que isso aconteceu, essa visão aqui aconteceu depois que Ezequiel recebe a visão, recebe o aviso de que Jerusalém tinha caído, lá no capítulo 33. E aí, nesse contexto, pode ser que o profeta olhasse para aquilo tudo com um certo desânimo, muita informação, assim. Ele ouve falar que Jerusalém caiu, aí Deus dá uma visão para ele, dizendo por que Jerusalém foi destruída, por que Jerusalém estava passando por aquela ferida aberta, nos termos lá do capítulo 33. E Deus explica para ele as causas e as consequências que vieram daquilo. E, assim, aqui nessa altura, ele é levado em visão nesse vale de ossos secos que estavam sequíssimos. E o cenário de desolação parece aumentar mais ainda. Mas a mensagem aqui é de restauração. Você vê na sequência aí, até o verso 14, é uma profecia sobre o reestabelecimento da nação de Israel como um povo abençoado por Deus, como um povo restaurado, redimido, eleito. E, a partir do verso 15, desse mesmo capítulo, você vê a promessa da unificação também. Essas doze tribos vão ser um povo só de novo, vão se unir de novo, depois dessa restauração, dessa restauração política e espiritual, que vai ser profetizada aqui nessa visão do vale de ossos secos. Muito bom. Professor, quando a gente fala desse texto, desse capítulo de Ezequiel, é um dos capítulos, você já falou isso aqui, um dos mais estudados, muitas mensagens, muitos estudos bíblicos, mas as profecias de Ezequiel é de difícil interpretação, principalmente, igual nós estudamos a lição passada, a lição nova, o Gog e Magog, que está nesse contexto aqui de Ezequiel 38, 39, e também o capítulo 37 aqui, essa promessa da restauração, tanto no âmbito político, quanto no âmbito social, na nação, mas também no âmbito espiritual. São lições que exigem mais estudo, exigem muito cuidado, porque senão a gente fala besteira, né? Tem que olhar o texto sem nenhum preconceito, né? Tem que ir para o texto procurando conhecer, saber o que o texto está dizendo de fato, sem muitas especulações, porque o texto é muito enigmático, às vezes, né? E, assim, traz linguagem um tanto, assim, misteriosa. Então, é preciso comparar, é preciso olhar o contexto geral, o contexto do próprio livro, e o contexto bíblico como um todo, e entender o que o texto está dizendo. Isso não é tarefa fácil, porque dá muito trabalho, mas é necessário para entender a verdade do que o texto está dizendo, né? Muito bom. Vamos lá na introdução, e a gente já fala logo do capítulo 1º também, que está dividido em três subtópicos, e é muito legal essa lição de hoje. A lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão que Ezequiel teve no Vale de Ossos Secos descreve, numa linguagem metafórica, como Israel voltará a ser uma nação soberana e reconhecida na comunidade internacional. Ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e espiritual. Então, nós já falamos disso que nessa, desde o ano 722, na invasão da Assíria, nas tribos do norte, né? E depois, em 605, por Nabucodonosor, da Babilônia, nas duas tribos do sul, em Judá, Jerusalém. A partir daí, professor, esse povo começou a ser disperso. Então, dessa invasão, e depois, mais tarde, na época de Jesus, no ano 70, que nós vamos falar disso também, a destruição de Jerusalém, até recente, agora em 1948, foi assim um período muito difícil para a nação de Israel. Então, essa profecia de Ezequiel 37, ela tem muito campo, muito campo mesmo a ser explorada dentro desse contexto histórico. Você vê que é um contexto histórico muito amplo, né? Tem 3 mil anos aí de história. Então, de história nessa condição, de vale de ossos, né? Então, é muito amplo. Por isso que a linguagem aí também, para esses ossos secos, é que eles estavam sequíssimos. Quer dizer, já tem muito tempo que isso está aí, né? Nesse estado mortífero, né? Morreu já faz muito tempo, tanto que está sequíssimo. Então, esse longo período de história aí de Israel nessa condição, é previsto aí na profecia. E assim, isso não é de trazer desânimo, né? Porque é profetizado aí um tempo onde isso tudo ia reviver, ia mostrar vida novamente, né? Ia ser estruturado de novo. E assim, esse tempo chegou, né? A gente está vendo isso acontecer agora. Falta a parte final da profecia aí, o Espírito, né? Mas isso aí a gente vai falar no decorrer da lição. Muito bom. Professor, você consegue imaginar Ezequiel vendo tudo isso aqui? E recebe a notícia que Jerusalém caiu, o povo disperso nessas regiões aí longe de casa, né? Estavam em outras nações, nações estranhas. Eu quero até falar, nós vamos falar muito aqui da diáspora. Essa palavra está aqui pelo menos umas quatro ou cinco vezes citadas nessa lição. Essa dispersão, ela era forçada ou por uma questão religiosa ou política. Imagina Ezequiel vendo tudo isso aí. Como é que estava o coração dele? E no povo também recebendo a palavra dessa, sabendo que isso não ia... Muitos que estavam vivos naquela época não iriam ver o cumprimento dessa palavra, né? Principalmente o retorno, que demorou aí 70 anos. Principalmente agora aqui, quando a gente fala dessa visão a longo prazo, mas essa palavra de Deus, como é que estava o coração de Ezequiel? É, a gente pode imaginar, né? Você não tem aqui no capítulo 17 indicações de tempo, né? Mas você vê que ele está num contexto que ele vem na sequência, né? Depois do capítulo 33, no verso 21, você vê que ali tem um registro de tempo ali no verso 21. É o vigésimo ano do cativeiro. Eles já estão cativos há 20 anos. E aí ele diz que é no quinto dia do décimo mês. Aí chegou um mensageiro, alguém que escapou, né? E com a mensagem, Jerusalém caiu. Então, já desses 70 anos de cativeiro, já passaram 20. Então, se está nesse... Se isso... Se esse é o tempo, né? Dessa profecia aqui do capítulo 37, como que está o coração do profeta, né? E daquele... Dos sinceros que estão ali com ele, com certeza muito aflito, né? Pela situação de desolação, né? De aparente abandono, de solidão. É um estado desanimador, né? E aí, essa profecia muda tudo. A profecia muda tudo. que ela diz que isso vai mudar, né? Ela diz que não é nesse tempo, mas vai mudar. Então, alguma coisa vai começar a acontecer já a partir de agora, né? Então, ela é uma profecia de esperança, né? Pois é, professor. Eu fiz essa pergunta exatamente para a gente destacar a importância desse ponto, desse capítulo primeiro aqui, sobre o significado do vale de ossos secos. Então, deixa eu falar aqui, ó. Primeiro, o ossos secos. Segundo, o significado. E o terceiro, as promessas de Deus. O profeta não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão e o Senhor me levou em espírito, se refere à maneira de como Deus entregou esses oráculos, ou seja, por meio de visão, como nós já falamos em outras lições aí. Então, Deus dá essa visão a Ezequiel de um vale de ossos secos e fala que a restauração nacional de Israel seria depois de muitos séculos, depois de muito tempo da dispersão entre as nações e isso vai ser seguido pela restauração espiritual. O significado. Nos versículos 11 a 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que esses ossos são toda a casa de Israel. Então, isso não tem dúvida. E por fim, as promessas de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas, Ele mesmo as ligará. O mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés, isso é muito interessante, esse destaque aqui, da diáspora em caso de desobediência aos mandamentos, prometeu trazê-los de volta. A dispersão de Israel entre as nações é identificada como vale de ossos secos na visão de Ezequiel. A visão vislumbra a restauração nacional e em seguida da restauração espiritual. Então, nós temos três tópicos aqui, professor. Os ossos secos, nós já falamos muito sobre isso, como Deus mostra isso a Ezequiel. Segundo, o significado, está mostrando claro que é a casa de Israel. E terceiro, a promessa de Deus. Deus, e eu quero fazer citação aqui de Deuteronômio 28, a gente sempre fala disso. Esse Deuteronômio 28 deixa muito claro que Deus, há muitos anos atrás, na época de Moisés, já tinha advertido o povo. Se eles fossem fiéis, Deus guardaria, Deus manteria-se fiéis a eles. Mas, se eles fossem infiel, infiéis a Deus, Deus não sairia do lugar, Deus continua sendo fiel. Mas o povo iria sofrer as consequências da sua infidelidade. E essas consequências implicariam em serem espalhados por todas as nações. Porque o que sempre diferenciou Israel das outras nações é a sua intimidade com Deus, o seu conhecimento de Deus. E, assim, a herança que Deus deu para eles, elegendo eles como uma nação à parte das outras. E, no próprio contexto de Deuteronômio, Deus disse que não fez isso porque eles eram mais numerosos, não fez isso porque eles eram maiores, que eles eram melhores, fez isso porque os amou. Então, Israel é a menor de todas as nações e Deus olhou para eles com amor e elegeu entre todos os povos. Então, isso diferenciou Israel na história, sempre, o seu conhecimento e contato com Deus. e aí, essa caminhada com Deus implica em conhecê-lo e obedecê-lo. Não havendo isso, é um povo como qualquer outro. E aí, a consequência seria espalhada, porque vai ficar aqui nessa terra que é santa, no meio desse povo que é eleito, que é santo. Não, vai se espalhar aí pelas nações, vai ser igual a todos os outros. isso estava previsto. Isso começou a acontecer aí nessa época, com esses cativeiros aí, tanto do povo do Norte quanto do Reino do Sul. Os dois passaram por cativeiros em tempos diferentes, mas muito próximos. E isso se estendeu até a nossa era, até o ano de 1948. Nós vamos falar aí durante a lição. Então, esse é o ponto. Israel precisava obedecer para continuar unido como nação e unida ao seu Deus. Precisava obedecer aos mandamentos de Deus. Professor, um destaque aqui nesse primeiro capítulo aqui, a restauração de Israel é necessária porque se trata de uma promessa divina. Agora, é interessante que o declínio da nação começou lá num período um pouquinho antes aos primeiros reis ali de Saúl, na época do juízo, que o povo já oscilava a sua fé em Deus. Igual às outras nações. Exatamente. Aí pediu o rei igual às outras nações. Aí começou ali. É trágico uma história dessa. Quando a gente olha, por exemplo, o primeiro rei foi Saúl, reinou durante um bom tempo, depois Davi reinou 40 anos, Salomão mais 40 anos. Os três primeiros reis aí, uma média de 120 anos. Imagina que em 120 anos o reino ainda estava unido. Pouco tempo depois da morte de Salomão, seu filho Roboão assume e ele então impõe uma carga muito pesada ao povo. e ele nas tribos do sul e em Jeroboão nas tribos do norte separa o reino. E o reino do norte entrou numa decadência espiritual tremenda. Foram 20 reis, 19 reis num período ali de 200 anos enquanto as tribos do sul também 20 reis, 19 reis e uma rainha atalia com um espaço pequeno. Que de Deus nem é contada. Nem é contada. O governante. Pela forma como exerceu isso. Exatamente. Essa é uma outra história. Mas considerando num espaço de 340 anos mais ou menos em relação ao Reino Unido mas o declínio espiritual dessa nação depois dessa separação principalmente o Reino do Norte foi muito rápido. Nós estamos falando de 200 anos tendo em vista um tempo enorme que passou de Moisés até chegar a esses reis. e o quanto esse tempo repercutiu futuramente nesse declínio espiritual. A gente precisa analisar isso com muito cuidado porque esse povo chegou nisso aí e a necessidade dessa promessa de Deus a manutenção de Deus com relação a essa nação de Israel. Isso foi muito sério esse contexto aqui. Você vê isso na própria promessa. A promessa de Deus traz esperança. Deus promete essa restauração a nível social e espiritual e no final da promessa ele diz que trará o Espírito e eles voltariam a viver e vão saber que eu sou o Senhor. Então assim vocês andam comigo há tanto tempo vocês já provaram do que eu posso fazer com alguém que anda comigo através de alguém que anda comigo e é em favor de alguém que anda comigo. Israel viu coisas que está registrado aí e a história tem ao longo do tempo comprovado que esses registros são verdadeiros. A pá dos arqueólogos mais do que nunca mostra que esses registros não é essa intenção da arqueologia mas é isso que ela tem feito há muitos anos desde que começou a ser praticada como uma ciência séria que é que esses fatos narrados a respeito desse povo que anda com Deus que parecem tão assombrosos tão miraculosos assim tão milagrosos tão fantásticos parece história inventada e isso aconteceu de fato a história tem comprovado isso como é que esse povo passou por tudo isso e ainda não sabe que ele é o senhor então eles saberão no final depois que o espírito vier eles saberão que eu sou o senhor essa é a promessa e assim essa promessa é tão importante e é tão central para a gente entender esse capítulo que você estou falando da arqueologia na década de 60 do século passado 1963 até 1965 os escavadores descobriram uma assada vestígios da última resistência contra o Império Romano a última resistência dos elotes e aí descobriram alguns manuscritos ali alguns livros importantes e o que estava mais conservado que tinha mais cópias era essa passagem livrinhos pequenos com essa passagem intactos em perfeitas condições dava para ler o capítulo inteiro dessa passagem de Ezequiel 37 é uma promessa tão importante que eles preservaram isso assim até quem estava na luta no combate como resistência as outras nações que oprimiram sempre a nação de Israel guardava isso com muito cuidado protegia mesmo o texto porque é uma promessa de vida e de sabedoria vocês vão saber que eu sou o Senhor vocês não viram ainda o que eu sou capaz de fazer depois de ver aquilo tudo ainda não viram tudo que precisa ver então um dia vão saber que ele é o Senhor de fato muito bom professor dá uma segurada aí nós vamos para um pequeno intervalo voltamos já já com a segunda parte dessa lição que é muito interessante e eu te convido a ficar com a gente aí voltamos já já seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja nele você encontra um pouco de nossa história onde nós estamos nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais e ainda você poderá fazer seu pedido de oração sua contribuição acompanhar nossas notícias entrar em contato conosco e muito mais mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org uma verdadeira história de fé renúncia desafios e conquistas você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais recomendada por influentes líderes cristãos adquira agora mesmo Ari Coelho um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua um produto com a qualidade CPAD CPAD estamos de volta com o segundo bloco da nossa lição escola bíblica dominical você está no ADEC TV e nós estamos falando hoje da lição de número 10 essa lição tem como tema restauração nacional e espiritual de Israel professor nós estamos falando aqui num contexto vamos falar assim teológico do capítulo 37 e agora nós vamos falar de um fator histórico dentro dessa lição que tem muito a ver com a história moderna quando a gente fala da história moderna é uma história recente aconteceu agora há 70 e poucos anos menos de 100 anos isso é recente para a história então nós vamos falar agora sobre a dispersão dos judeus entre as nações e encerramos aí no capítulo 3 sobre o milagre do século XX vamos lá ponto 1 as diásporas de Israel e Judá depois renasce Israel e o ponto 3 restauração nacional a primeira diáspora começou em 605 quando o rei Nabucodonosor subordinou Jeoaquim rei de Judá aos babilônicos está em 2º reis 24 1 e 2 também Daniel 1 e 2 o cativeiro assírico de 722 antes de Cristo faz parte da primeira dispersão está em 2º reis 17 e 23 mesmo com o fim do cativeiro de Judá por meio do decreto de Ciro rei da Pérsia em 538 antes de Cristo e tem um registro isso aí segundo crônicas 36 20 ao 22 Esdras 1 1 e 2 a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel desde então eles continuaram por toda parte nos tempos do Novo Testamento havia comunidades judaicas nos grandes centros urbanos no vasto Império Romano então a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior ou seja na época 722 houve a invasão acírica no Império do Norte nos reinos do Norte em 605 foi a vez do Sul e Ezequiel traz uma profecia nesse contexto aí e também fala de uma diáspora de um período distante e a gente vai ver aí que isso aconteceu no ano 70 quando Jerusalém foi destruído e os judeus de novo eles foram conduzidos ou levados para muitas nações é muito importante esse fator histórico né professor dentro dessa profecia pois é você vê que desde essa época né estava previsto lá desde Moisés que isso aconteceria se houvesse desobediência né porque a condição para ser um povo diferenciado era andar com Deus então se esse povo não quisesse ia ser igual aos outros mesmo então é desde 722 você vê 722 antes de Cristo né até o maior movimento né de retorno que aconteceu em 1948 olha quanto tempo 722 antes de Cristo até 1948 depois de Cristo olha só mais de 2 mil anos de história né quase quase chegando a 3 mil então é um espaço de tempo muito grande né mas isso tudo aí está contido aqui nessa profecia né aquele vale de ossos secos né que estavam sequíssimos né tem essa indicação de tempo né então é essa história aí né de 3 mil anos do povo saindo da sua terra para outras terras né tem todos esses fatos narrados aí e assim mais recentemente né além desses narrados aí tem fatos mais recentes que foi um movimento de retorno de também a última diáspora que eu tenho que eu entendo assim né como o povo saindo de Israel de Jerusalém para as nações foi no final do século XIX né 1882 por aí né quando a cortina de ferro né ainda né a antiga União Soviética né perseguiu demais os judeus em seu território né e eles começaram a voltar para Israel para Jerusalém mas é a essa altura não tinha um Estado judeu né não tinha um Estado de Israel mas ainda assim eles voltaram para lá para então Palestina né todo o território sempre foi conhecido historicamente geograficamente como Palestina então eles voltavam para lá né esse movimento de 1882 se estendeu e alcançou o próximo século século XX né em 1900 até 1918 né a primeira grande guerra mundial né contribuiu para para eles começarem a voltar né essa foi a última diáspora no século XIX né que eles saíram do território de Israel e o primeiro movimento de retorno já foi na primeira grande guerra né tem lá a declaração de Belfort né em 1917 finalzinho da primeira guerra né da primeira grande guerra mundial ele aprovou a criação de uma pátria nacional na Palestina para abrigar esses judeus né então ali já tinha um movimento né político até social né para que o povo judeu pudesse ter o direito de uma de uma pátria né e aí já começou alguns grupos a voltar depois estourou a segunda grande guerra né e aí a perseguição aumentou em níveis também né seis milhões de judeus né mortos por Hitler e no final da grande guerra né um acordo na primeira assembleia geral das nações unidas né presidida por um brasileiro né houve a decisão né que uma decisão política é claro né que garantiu esses direitos ao povo judeu né de voltar para sua terra e estabelecer o estado de Israel né com bandeira com hino nacional com economia restabelecida né então se tornou uma nação de fato a partir daí né de 1948 esse é o grande retorno né esse barulhão todo é o grande rebuliço dos ossos se juntando né osso com osso pele vindo carne tendões né esse barulho todo é a partir daí 1948 né que começa a acontecer e aí falta a parte final da profecia né que nós vamos ver isso aí professor esse esse ponto dois aqui fala exatamente o que você acabou de falar que renasce Israel é interessante aqui que é essa reunião das nações unidas essa sessão extraordinária é do dia 27 de novembro de 1947 que foi a primeira assembleia geral das nações unidas foi presidida por um brasileiro você já falou Oswaldo Aranha e depois no dia 14 de maio de 1948 é foi dada a publicação do primeiro diário oficial do país o dia em que as tropas britânicas deixaram o país e Ben Gurion o primeiro chefe do estado como ministro de Israel assumiu o governo do país desde então Israel se torna a nação soberana então houve o reconhecimento das nações unidas só que aquelas regiões do norte ali que a gente já falou na lição passada de Gog e Magog até hoje eles não engolem muito bem Israel não né você pega por exemplo o leste europeu o leste oeste europeu que foi habitado pelos filhos de Jafé e as nações do norte e também as nações ali do norte de Israel você pega o oeste de Israel ali e o norte ali as nações vamos falar assim algumas partes das nações africanas eles não reconhecem muito bem a nação de Israel como estado até hoje tem uma rinchazinha lá né isso é é um movimento antigo que a gente já falou na lição passada né a respeito de Gog e Magog é um movimento antigo e assim ao mesmo tempo muito vivo né atual também é é algo que assim a gente tentando analisar logicamente a gente não encontra razão né porque esse ódio todo a Israel né mas olhando teologicamente a gente vê por quê né é o povo de Deus né ninguém é louco de se opor a Deus mas aí tem tem como se opor as coisas que Deus ama né o homem é algo que Deus ama né um ser que Deus ama então o inimigo se opõe ao homem né o povo de Israel a nação de Israel é uma nação eleita por Deus porque Deus amou né tá escrito isso né isso não é coisa da nossa cabeça tá escrito né Deus falou com suas próprias palavras né eu escolhi vocês porque eu amei vocês né então não dá pra se opor a Deus porque ninguém é doido pra fazer isso né então vou me opor a algo que ele ama ele falou que ama esse povo vou me opor a esse povo né então teologicamente falando essa é a lógica por trás de tanto ódio né o povo palestino árabe por exemplo né por quê porque vão descansar vão estar felizes vão festejar só quando todo judeu foi exterminado quando não houver vestígios nenhum de um tal estado de Israel né eles dizem isso o tempo todo e ninguém ninguém se preocupa com isso né até adotam esse tipo de linguajar né os motivos são os mesmos né então esse antisionismo é uma resposta a a a esse retorno de Israel né uma resposta a esse movimento né que acontece desde o século 19 com em grande escala né mas desde lá do começo da história que a gente está falando aqui né estava profetizado né desde Moisés e aqui nessa profecia de Ezequiel principalmente tudo bem professor nós falamos então da Renata Israel Israel e a restauração nacional também né a nação de Israel com o primeiro-ministro economia tudo funcionando no seu devido lugar e interessante que toda a nação de Israel ela tem escritura da própria terra né me parece que a única nação no mundo né que eles foram comprando nessa e principalmente nessa reunião aqui da nessa Assembleia Geral da ONU eles apresentaram né que foi questionar peraí como que vocês quer como que vocês quer criar um estado criar uma nação se vocês não tem documento da terra eles apresentaram várias escrituras aí a história diz isso e é muito importante isso aí esse documento aqui só tem 3 mil anos será que serve né é algo nesse nível né é muito 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 bom a gente lembrar disso aí muito bom sem contar professor que nós nós principalmente nós os ocidentais nós não guardamos muito bem isso porque a nossa cultura é totalmente diferente né quando a gente fala de genealogia se a gente for trabalhar aqui agora se eu for te perguntar aqui é pra gente tentar lembrar nossa árvore de 3 gerações pra trás não vai lembrar mais em Israel não tanto é que a gente vê isso no evangelho de Mateus que ele ele mostra a genealogia de Jesus a partir do de José e Lucas mostra a genealogia de Jesus mostrando ele da criação em Deus em Adão né e Adão de Deus Lucas fala muito bem Lucas 3 quem tiver curiosidade aí pode ler esses dois textos aí que vai chegar nisso aí que nós estamos falando e o judeu tem isso então isso também é um documento e é de extrema importância finalizamos a lição aí falando sobre o milagre do século 20 o testemunho de Deus para o mundo Israel é um dos testemunhos contínuos de Deus sobre a terra as potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel a diáspora diz o profeta Jeremias vão desaparecer da terra isso se cumpre hoje Jeremias 30 11 mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo e o fim de tudo aqui nós estamos falando lá do milênio depois da guerra do Armagedon depois da da Gog e Magog lá de Apocalipse 20 e Deus vai preservar a nação de Israel e vai ter uma salvação nacional do povo de Israel nesse período aí do final da grande tribulação a gente sabe disso aquela profecia de Zacarias 13 6 vai se cumprir também e a gente só dá uma lida aqui rapidinho professor status de Jerusalém entre as nações que hoje Israel vive sob uma pressão internacional terrível já falamos isso e a restauração espiritual quando o espírito de graça e súplica vier sobre os judeus aí ocorrerá a restauração espiritual e tem citações aqui de Zacarias 12.10 Ezequiel 37.23 e o 28 então é o que falta nesse momento para cumprir essa profecia é só essa restauração espiritual onde eles adorarão o Messias o Cristo o Deus da promessa e vai ser um momento épico um momento ímpar na vida de Israel esses três pontos finais são muito interessantes e assim eles mostram o porquê dessa promessa aí do capítulo 37 Israel Israel é um testemunho para as nações do poder de Deus do amor de Deus da graça de Deus da justiça de Deus Israel é sempre é sempre o primeiro alvo Deus vai exercer juízo Israel passa primeiro pela situação todos veem como que é Deus exercendo juízo Deus vai demonstrar o seu grande amor graça misericórdia aí é só olhar para Israel também que consegue enxergar isso então Israel é um testemunho de Deus às nações Deus elegeu esse povo para isso então o status aqui o status de Israel hoje entre as nações é o que a gente falou agora há pouco Israel ainda é odiado de todas as nações e nos termos da profecia do próprio Senhor Jesus Lucas 21 24 ainda está no tempo de Israel ser pisada pelas nações é o tempo dos gentios é o tempo das nações então ainda está no tempo de Jerusalém passar por isso ainda nós estamos vendo esse rebuliço esse retorno como cumprimento da profecia de Ezequiel mas o tempo dos gentios ainda está aí a restauração espiritual é o próximo passo é o que vem a partir daí então esse rebuliço que o movimento sionista mundial provocou que fez os ossos se juntarem trouxe aí alianças importantes em políticas militares a língua hebraica foi voltou a um status de língua viva de novo não é mais um idioma antigo que morreu mais um na estatística houve uma restauração econômica as nações contribuíram com isso as nações amigas de Israel lá em 1948 até 49 então esse foi o grande reboliço de ossos se juntando com ossos e tendões se juntando essas alianças políticas e sociais e militares até também foram resultado disso desse movimento e carne estrutura política que dá forma a nação a carne no seu lugar e que junta essa estrutura toda e a pele é o estágio final a pele é uma pele para o corpo inteiro uma pele só tem vários ossos vários músculos vários tendões mas e a pele é uma pele então Israel é o estágio final da restauração física social até a pele é uma só vai haver uma unificação desse povo que está voltando então as doze tribos serão uma só nação de novo e esse é o tema a partir do verso 15 que não é o tema da nossa lição aqui mas isso já está anunciado aqui também então é isso vai acontecer essa unificação esse acabamento final e aí essa restauração espiritual é o último é o último estágio vai acontecer também e parece que está mais perto do que nunca eu fico observando dentro dessas profecias bíblicas é o propósito e a vontade de Deus propósito de Deus e a vontade de Deus o que Deus quer fazer não tem ninguém que impede Isaías já falava isso já falou isso no capítulo 43 13 ainda antes que houvesse dia antes de nada existir antes de tudo que nós conhecemos existir Deus Deus é Deus Ele é eterno então quando Deus planeja quando Deus quer executar Ele executa e o propósito original de Deus para a nação de Israel não era a divisão das tribos era uma era uma nação vamos dizer assim unificada era um povo porque há muito poder muita força na unidade então assim como a pele protege o que está aí de baixo essa união essa unidade serviria de proteção porque a força é multiplicada exatamente e a gente vê isso professor na conquista de Israel a terra de Canaã ali no início do livro de Josué a gente vê como as doze tribos elas trabalhavam unidas as tribos que herdaram primeiro lá antes do rio do lado de cá do rio de Canaã você vê que elas deixaram lá as famílias deixaram as crianças atravessaram o rio e foram lutar com as outras com as outras dez tribos olha olha a necessidade da união então o propósito de Deus para a nação de Israel é uma nação única é uma nação unida é um povo unido tem a tem a diferença das tribos ali as doze tribos sim isso é essencial para que a nação subsista e permaneça o tempo que permaneceu mas nós estamos falando do espírito o governo o povo com um só sentimento com uma só adoração com um só Deus e mantendo essa união isso é muito importante dentro dessa dentro dessa profecia do capítulo 37 muito bom isso nos dá muita esperança ver profecias tão antigas e ver o fiel cumprimento delas diante dos nossos olhos isso nos dá muita esperança e confiança no que Deus está para fazer daqui a pouco sabe o que eu comparo isso aqui professor a gente encerra mostrando a importância da igreja hoje a unidade da igreja no que se diz respeito a Israel tanto que a igreja reflete o tanto que a igreja assemelha-se ao que Deus quer para a nação de Israel a verdadeira igreja de Cristo ama Israel e cumpre o mandamento do salmo que é orar pela paz de Jerusalém a igreja a verdadeira de Cristo ama Israel tem muitos falsos cristãos que seguem a cartilha de ódio a Israel ódio antisionista mas os cristãos verdadeiros amam Israel porque Deus ama Israel se você diz que ama a Deus você tem que amar o que Deus ama verdade muito bom obrigado aí professor estamos encerrando a nossa lição de hoje te agradecemos pela companhia e te convidamos a participar de uma lição de um estudo dessa lição geralmente acontece aos domingos de 8 às 10 da manhã tendo a oportunidade faça-nos uma visita Deus te abençoe Deus te guarde e até a próxima semana se Deus nos permitir até lá Tchau